Voltando um pouquinho, você comentou sobre a parte de você fazer os programas e tal, né? Você sempre achou que tinha esse dom para fazer isso ou não? Aconteceu, você pegou a oportunidade. Como que foi isso? Eu sempre gostei de me comunicar. Tanto que eu faço palestra há muito tempo. Nos últimos 15 anos, que é desde quando eu comecei a contar, eu fiz mais de 2.500 palestras. Outro dia eu estava vendo o número de pessoas que passaram por esse negócio. A gente já teve um milhão para lá de milhão de pessoas que eu já palestrei presencialmente. Mas a parte de achar que tinha o dom para a televisão, essas coisas, eu não sei se foi dom. Para falar a verdade, acho que aconteceu um negócio interessante, que foi o seguinte. Em 1997, eu trabalhava no Bank Boston e o Bank Boston resolveu que ia passar a ter um programa dentro do próprio site do banco para os clientes. Toda semana eu iria falar sobre o que está acontecendo na economia, na política e nos mercados financeiros. Três tópicos separados em vídeo. Isso foi antes do YouTube, nem YouTube existia. Eu passei a ser o cara com o primeiro programa de vídeo com frequência determinada na internet brasileira. Uma vez por semana eu gravava esse negócio. Eu fui gravar o primeiro e eu escrevi todo o roteiro, fiz tudo lá bonitinho, coloquei no teleprompter, li, assisti e achei uma porcaria. Falei, isso aqui está uma droga. Eu descobri que eu era o péssimo leitor de teleprompter. E aí eu falei, vamos tentar fazer o seguinte. Eu conheço o assunto. Tira o teleprompter, deixa eu falar solto. Fiz, olhei, falei, esse aqui está bem melhor. Vai ser esse que a gente vai usar. Durante um ano e meio eu fiquei fazendo isso. E sem saber, eu acho que na prática aquilo ali me treinou, me preparou. Talvez houvesse um dom já antes, eu não sei. Mas o que eu sei é que acabou sendo de alguma forma lapidado por isso aí. Que você pode chamar do primeiro projeto de vídeos periódicos da internet brasileira. Que é um negócio que quase ninguém sabe. Porque nem o YouTube existia, ele veio depois. E aí E aí E aí E aí E aí E aí